A BMW Motorhead comemora 80 mil motocicletas fabricadas na sua unidade brasileira em Manaus. Um número recorde, confiram! A BMW Motorhead comemorou esse mês o marco de 80 mil unidades de motocicletas produzidas no Brasil. O número foi alcançado com a super esportiva BMW S1000RR. Com capacidade de produção de 15 mil unidades por ano, a fábrica de Manaus é a única da BMW Motorhead, 100% dedicada a motocicletas fora da Alemanha. A planta produz com a qualidade global do BMW Group, fato comprovado por auditorias de produtos diárias, feita por uma equipe qualificada seguindo os padrões globais do grupo BMW. Atualmente são feitos oito modelos na planta. G310GS, G310R, F750GS, F850GS, F850GS, F850GS Adventure, S1000RR, R1250GS e R1250GS Adventure. Segundo a montadora, o marco histórico é mais uma prova que o consumidor no Brasil percebe, nos modelos aqui produzidos, alto nível de qualidade das motocicletas. No total, a BMW Motorhead completou 12 anos de produção no Brasil. Entre 2009 e 2016, a marca compartilhou a linha de produção com um parceiro local, em Manaus. Em outubro de 2016, o BMW inaugurou sua fábrica própria na cidade. A BMW S1000RR tem motor 4 cilindros de 207 cv a 13.500 rpm e 113 Nm de torque máximo. A elasticidade é marcante entre 1500 e 14.500 rpm, já estão disponíveis 100 Nm. O segredo está na tecnologia BMW ShiftCam, que varia a abertura das válvulas para garantir o melhor desempenho em todas as faixas de rotação, particularmente nos regimes baixos e médios. Há quatro modos de pilotagem, Rain, Rod, Dynamic e Race, além da opção Modo Pro, que traz configurações adicionais de pilotagem. Traz também mudança no controle de tração, limitador de velocidade de pierce lane e o Shift Assistente Pro, assistente que permite realizar trocas de marcha ultra rápidas sem precisar acionar a embreagem. A fábrica da BMW Motored conta também com a utilização de energia de fontes renováveis e, com isso, promove a redução das emissões de CO2 em suas atividades. A empresa conquistou a certificação EREC, um instrumento de compensação do consumo de energia elétrica provenientes de fontes que emitem CO2 na atmosfera. Desde 2019, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso, aqui na Bahia. Tchau, tchau.